A Universidade Estadual de Londrina vai distribuir 200 exemplares do Manual do Agente de Segurança. Este manual vai ser entregue à equipe que faz a segurança do campus e dos órgãos suplementares da UEL. A repórter Soraya Barros tem as informações. O objetivo é padronizar as atividades que fazem parte da rotina de segurança da UEL. No manual estão contidas orientações para os agentes de segurança da Universidade. Eu estou aqui com o diretor de serviços e chefe da divisão de segurança patrimonial da UEL, Flávio Maranho de Lima. Que tipos de orientações tem então neste manual? Bom, esse manual contém uma padronização, como você disse, das ações da divisão de segurança, a fim de institucionalizar esses atos, para que a gente possa deixar isso para os futuros servidores, para que quem entre depois da gente consiga, tenha isso em mãos para seguir os procedimentos da divisão de segurança. Com isso a gente espera que melhore o atendimento à comunidade. Aqui nesse manual estão contidos todos os procedimentos, desde como atender o telefone, toda a parte hierárquica da divisão, quais são as atividades do chefe, do supervisor, e também a fim de modernizar. Nós já tínhamos um manual antigo, que era da década de 80, e agora nós estamos melhorando e implementando algumas normas modernas, mas atuais para os agentes de segurança. E de que forma você acredita que isso vai colaborar então para otimizar o trabalho, ajudar a ter uma melhoria aí na segurança da Universidade? É, a partir do momento que você institucionaliza um procedimento, ele torna-se o padrão já, então todos vão trabalhar dentro desse manual, desse padrão. Então com isso que a gente espera que o atendimento melhore, que os que já trabalham dentro dos padrões vão continuar trabalhando, e os que têm que se adequar vão começar a trabalhar dentro dos procedimentos que a instituição determinar daqui para frente. Obrigado. 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 Obrigado.